Fala galera do canal, DidioDroid trazendo aqui mais um vídeo de unboxing no canal Dessa vez galera, mais dois games aí para Xbox One, games que eu peguei na promoção Em alguns sites está esse na embalagem azul, chegaram os dois no mesmo dia Eu comprei por boleto, comprei numa sexta-feira, o boleto foi acreditar numa segunda e chegou na quarta para mim Os dois no mesmo dia, a compra foi feita no mesmo dia, só a diferença entre horários, um de manhã e outro à tarde Mas chegaram os dois aqui juntos, um foi do Walmart e o outro foi na loja Submarino O do Walmart se eu não me engano foi o Watch Dogs para Xbox One E do Submarino foi o Dead Rising 3, esse daqui eu paguei R$ 59,90 na promoção E esse daqui eu paguei também R$ 59,90 na promoção do Submarino E aqui a gente tem uma curiosidade nas embalagens aqui no caso Então, para quem gosta, tira a dúvida de vocês, aqui são as notas fiscais que colocam atrás E a embalagem do site Submarino, bem melhor, está num papelão, está bem condicionado, não tem problema de mexer Não tem problema de um impacto, de amassar, então está bem bonita, bem bacana o modo de embalagem deles Aqui do Walmart, a gente vê até o barulho da mídia, aqui dentro é um plástico, mais um plástico bolha, tá? Então gostei bem mais da forma de embalagem do Submarino, tá? Fala galera do canal, DidioDroid trazendo aqui mais um vídeo de unboxing no canal Dessa vez galera, mais dois games aí para Xbox One, tá? Games que eu peguei na promoção, tá? Em alguns sites, tá? Esse na embalagem azul, chegaram os dois no mesmo dia, tá galera? Eu comprei por boleto, comprei numa sexta-feira O boleto foi, foi, foi acreditar aí numa segunda e chegou na quarta para mim Os dois no mesmo dia, a compra foi feita no mesmo dia, só a diferença entre horários, um de manhã e outro à tarde Mas chegaram os dois aqui juntos Um foi do Walmart e o outro foi na loja Submarino, tá? O do Walmart, se eu não me engano, foi o Watch Dogs para Xbox One E do Submarino foi o Dead Rising 3 Esse daqui eu paguei R$ 59,90 na promoção lá E esse daqui eu paguei também R$ 59,90, Dead Rising 3 na promoção do Submarino, tá? E aqui a gente tem uma curiosidade nas embalagens aqui no caso, tá? Então, para quem gosta, tá? Tira dúvida de vocês aqui, aqui são as notas fiscais que colocam atrás E a embalagem do site Submarino, bem melhor, tá? Num papelão, tá bem condicionado, tá? Não tem problema de mexer, não tem problema de um impacto, de amassar Então tá bem bonita, bem bacana o modo de embalagem deles Aqui do Walmart, a gente vê até o barulho da mídia Aqui dentro é num plásticozinho, mais um plástico bolha, tá? Então eu gostei bem mais da forma de embalar dos Submarino Vamos começar aqui pelo White Dogs Eu ia fazer o vídeo Eu ia fazer dois vídeos, né? Mas eu preferi fazer apenas em um vídeo Fica mais rápido aí Sem muita conversa aí a gente já vê Fica muito... Fica muita coisa pra você estar clicando e vendo aí Escutando aqui Aqui a gente não tem problema de cortar A mídia em si Bom, então a gente tem os dois abertos aqui, tá galera? Bom, então tá aqui o primeiro Tá? Tirei o papelão Então a gente tem aqui, ó Dead Rising 3 Ele está aqui totalmente em português, tá? Então é a versão normal do jogo Não é uma versão Day One Edition Não é uma versão especial Mas tá aqui Bem pago Valor de R$59,90 Aqui é o White Dogs Vem no plástico bolha Então tá aqui o White Dogs Joguei bastante no 360 Como eu vendi o 360, comprei One Tá aqui pra mim testar no One Então mais de 90 premiações Esse jogo aqui Da E3 Eu não acredito não, mas Estão falando Que a gente tem Um papelzinho Vou tirar Bom Tá os dois aqui Agora a gente vai Abrir os dois Pra gente ver Vou aqui No primeiro White Dogs, tá? Será que vem alguma coisinha? Alguma DLC? Bom, mais um Pra coleçãozinha de games Vou abrir aqui Bom, aqui a gente tem A mídia Certo? Aqui a gente tem Uma panfletagem aqui De Assassin's Creed Black Flag Não tem nenhum código promocional Será que não? Vamos abrir Acredito que não tem Não Infelizmente Não veio Nada de De dias Alguma coisa Do gênero Só o jogo em si Aqui tá A mídia Vamos ver se eu consigo Tirar aqui Sem quebrar a mídia Então tá aí A mídia Não tem segredo Nenhum Então tá aqui Galera White Dogs Agora a gente vai Abrir o Dead Rising Esse aqui Acredito que tem Alguma coisinha Vamos lá Então tá aí Sem foco aqui No momento Tá um game aí Bem bonito Ó Então a gente tem O game A mídia Que parece Uma serra Bem bacana E aqui a gente tem Três dias De avaliação Tá Versão de avaliação Xbox Live E esses três dias Vão pra vocês Aí galera Então eu vou deixar O código aqui Se quiser pausar Pra vocês pegarem aí Vai pra vocês Um presente meu Pra vocês aqui No canal De JiuDroid Eu costumo sempre Dar essas versões De avaliação Sempre vem com Alguma DLC Que eu já tinha Referente a algum jogo Eu sempre dou aí Pra quem está Precisando Ou quem não tem E quiser pegar É só você ser rápido É só você ser rápido aí Do gatilho E pegar o código E digitar lá Três dias de avaliação Dá pra vocês Brincarem aí Três dias Beleza galera É isso que eu queria Estar trazendo aqui No canal Pra vocês Tá Se inscreva no nosso canal Tá Deixa um likezinho aí Pros próximos vídeos Sempre vou trazer um vídeo Desse mostrando um jogo Que eu adquiri Depois vou estar Trazendo pra vocês Aí a minha coleção Que graças a Deus Já tenho Alguns jogos Pro meu Xbox Onde eu vou estar Trazendo pra vocês Eu sempre dou aí Um código live Uma DLC Então se inscreva No nosso canal Pra se manter atualizado Aí dos novos Vídeos Que eu for Disponibilizando Aqui no canal Tá Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe um like E até o próximo vídeo Valeu E Agora eu vou brincar Fui Tchau Tchau